Estamos avaliando esse carro da Mercedes C300, um carro excepcional, sua mecânica, motor e câmbio, dispensa comentário, no câmbio desse carro você troca as marchas, praticamente você nem percebe as trocas de marchas, motor, por sua vez, super ágil, responde rápido, a tecnologia desse carro com certeza foi puxada da Fórmula 1, porque é um carro de baixa cilindrada e potente, aparentemente eu acho que surpreende qualquer pessoa que for dirigir ele, conforto interno desse carro é excepcional, acabamento inumoroso, falta alguns mínimos na parte de acessórios, por ser um carro, Mercedes, meu ponto de vista, devia ter mais, como o celular de cruzeiro, da auto aplicativa e outros pontos repintados que outros veículos, seu padrão tem no mercado, um ponto positivo dele, a aerodinâmica dele é muito boa, visual agradável, consumo dele também, pode ser considerado bom, suspensão dianteira desse carro, passa muito bem, pisa regular, utilidade muito boa, só temos um ponto negativo, e até, por enquanto, disse que quem fez a calibração da suspensão traseira não foi o mesmo que fez a dianteira, poderia estar no default, a traseira desse carro não tem harmonia, a mola com o amortidor, é um pouco solta a traseira, você pega um piso regular, turba, acentuada, e tenta descer de traseira, o amortidor não tem uma estabilidade na tração dele, ele perde, não foi bem definido entre a carga do amortidor e a mola, um ponto negativo desse carro, que não deveria passar de jeito nenhum, por ser um Mercedes, o acabamento é muito bom, você pode ver, a sensibilidade é excelente, o painel dele é muito bonito, acabamento rumoroso, logicamente, sempre tem que ter uns detalhezinhos para ser corrigido, mas, o fato que, pequenas correções, deixaria esse carro com nota 10, hoje, recebe um 8 aí, com louvão, mais um teste que a equipe do S&P Motor fez, com o veículo da Mercedes, com vocês aí.